Hoje, inclusive, a gente aprovou no Comitê Executivo, de no mês de julho, a gente fazer um grande encontro dos comitês, como a livre, seja comitês locais, seja comitês estaduais, fazer uma grande plenária nacional, a gente não definiu ainda o local, mas sim o período, e agora, nesse período da semana do dia 7 e dia 10, dia 10, atos nacionais, hoje nós já fizemos um levantamento, nós já estamos com 19 atos confirmados nas capitais brasileiras, tendo Curitiba e São Paulo como os atos de caráter nacional, então, Curitiba, nós estamos organizando um grande ato às 10 horas da manhã, lá na Vigília Lula Livre, com muita gente que vai estar chegando nas diversas partes do país, mais uma grande delegação de São Paulo, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, estão indo para Curitiba, além do povo do Paraná e aqui em São Paulo, depois vai ser o debate, mas a ideia é exatamente fazer a tarde para possibilitar que as nossas lideranças nacionais que estarão em Curitiba possam estar aqui no final do dia em São Paulo, como Haddad, Gleice, Juliano, Manuela, os companheiros e companheiras dos nossos partidos políticos, que compõem a nossa luta do Lula Livre, das centrais e sindicais, dos movimentos sociais de um modo geral, tem uma delegação que virá para o ato de São Paulo, tem um conjunto de companheiros e companheiras que irão permanecer lá em Curitiba, mas essa é a nossa ideia, que no dia 7 a gente faça grandes mobilizações de norte a sul do país, e no dia 10 a nossa ideia é fazer agitação e panfleteação, a nossa ideia é que no dia 10, como é o dia do julgamento, a gente dialogue com o povo, fazer aquilo que Lula falou, olhar olho no olho nas pessoas e mostrar para as pessoas o porquê que o Lula está preso, essa fala deste companheiro, no bar tem que repercutir em toda a classe trabalhadora, a classe trabalhadora tem que compreender que a prisão do Lula não é a prisão de uma pessoa, é a prisão de um projeto, é a prisão do seu povo, é a prisão dos trabalhadores e trabalhadoras, porque afinal o Lula é um deles, e mostrar para as pessoas que a reforma da Previdência só está acontecendo, porque o Lula está preso, porque se ele estivesse solto ele estaria presidindo este país. Então é o momento da gente de fato dialogar com o povo, então a gente está indicando que no dia 10 é dia de olhar olho no olho das pessoas e dialogar com o povo sobre a prisão do presidente Lula. E também, depois do dia 10, a nossa ideia é fazer um conjunto de atividades, seja com a juventude, seja com a população LGBT, seja com os trabalhadores e trabalhadoras, seja atividades culturais, como a ideia de fazer atividades, festivais Lula Livre em todas as partes do nosso país, está aqui as nossas queridas da cultura, do Comitê Nacional, a Preta e a Marina, que inclusive depois vai dar o informe das atividades que estão sendo pensadas aqui para São Paulo, mas a ideia nossa é repercutir outros festivais Lula Livre, que são atividades que reúnem muita gente, particularmente a galera jovem de todo o nosso país, e a gente colocar no centro da luta política do nosso país, além da luta contra a reforma da Previdência, no centro da luta política do nosso país, a liberdade do presidente Lula. Porque também, como todos os companheiros falaram aqui, não é o judiciário que vai inventar o Lula. Somos nós, a classe trabalhadora deste país, e para isso nós precisamos ganhar mente e corações para essa luta que não pode ser só da militância da esquerda, tem que ser uma luta do povo brasileiro. Então é muito importante que quem não for na Curitiba, engrosse as fileiras do ato de São Paulo, à tarde, no dia 7 aqui. E também, engrosse as fileiras para essa luta de olhar olho no olho das pessoas. Para que a gente, de fato, convença, homens e mulheres, que a luta por Lula Livre é a luta do povo trabalhador deste país. Obrigada. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, sem prejuízo aqui que tem ouvido o que está escrito, vamos fazer o seguinte, eu vou, se o pessoal quiser ficar mais à vontade aqui nas poltronas azuis aqui do nosso auditório, eu vou pedir para os companheiros, a gente pensou o seguinte, gente, semana passada nós pensamos em realizar um evento aqui em São Paulo e havia dúvidas se esse evento, se esse ato político seria aqui na capital ou seria no ABC, ou se nós faríamos um ato no ABC e um ato em São Paulo. Nós tivemos uma reunião no sindicato dos metalúrgicos do ABC e ficou consensuado que nós vamos fazer um ato centralizado em São Paulo. porque a militância nossa, os trabalhadores e toda a militância, seja ele metalúrgico ou os sindicatos do ABC, estão focados na ida para Curitiba. Portanto, nós tomamos a decisão política de fazer um ato na Avenida Paulista. E diante do curto espaço para realizar, convocar e mobilizar esse ato e com as atenções divididas com Curitiba, porque boa parte da militância, boa parte dos quadros políticos, das organizações, estarão no Curitiba. Então, nós precisamos de um formato para o dia 7, que é um formato de ato político-cultural. Então, não vai ser show, não vamos fazer show, até porque existe um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta, que proíbe a realização de show na Avenida Paulista, mas nós vamos desenvolver, nós estamos pensando, e vou chamar os companheiros aqui para explicar um pouquinho o que a gente conseguiu discutir e o que está organizado para o domingo. Nós criamos no Facebook um evento, esse evento já tem mais de 500 compartilhamentos, já tem aí em torno de 3 mil pessoas entre aqueles que estão interessados, aqueles que vão efetivamente participar do evento no domingo. Então, a repercussão, a mobilização aí na rede está sendo uma mobilização interessante e a avaliação é que a gente vai conseguir fazer um grande ato no domingo, um ato leve, um ato que a gente consiga fazer, passar o nosso recado acerca do que nós queremos, que é a prisão, um ano da prisão arbitrária do presidente Lula, e fazer o debate com aqueles moradores de São Paulo que participam de várias atividades na Avenida Paulista. Então, eu vou pedir para que os companheiros apresentem aqui a dinâmica e o que foi construído de ação cultural para o domingo e depois a gente abre as inscrições aí para aqueles que tiverem contribuições a serem feitas aqui na nossa plenária. Acompanhando aqui no Sindicato dos Artistas aqui de São Paulo, eu estive lá hoje no Sindicato, conversamos e o pessoal já fez aí uma série de... Aliás, daqui a pouco tem uma reunião de uma frente de cultura democrática em que o pessoal vai discutir ações a serem feitas no dia 7. Seja bem-vindo à nossa reunião, companheira. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou o Jair Gilson, estou representando aqui a diretoria do Sindicato dos Artistas e antes disso também o Movimento Arte pela Democracia, que daqui a pouco vai ter uma reunião justamente para a gente definir algumas coisas dessa ação aí no dia 7. Lembrando que a gente fez uma ação, o Movimento Arte pela Democracia, fez uma ação na candidatura do Haddad, não sei se vocês se lembram, uma ação que teve no Teatro Municipal, com as mexigas e depois com os guarda-chuvas. Então, a gente tinha uma música que levava todo o público e ao mesmo tempo a gente tinha uma performance com os guarda-chuvas, com as mexigas. Então, a ideia é fazer também que a gente tenha um impacto estético também na Avenida Paulista nesse domingo, até mesmo para que a gente possa chegar mais nas pessoas, pensando que a Paulista vai ter as famílias e tudo mais. Mas a gente vai ter essa reunião justamente para definir performances. Então, o que a gente tem agora nesse momento é a performance dos guarda-chuvas, todos com guarda-chuvas coloridos, nesse dia quem puder estar lá com esses guarda-chuvas coloridos, que a gente vai fazer uma grande ação, um grande movimento lá, reformático mesmo. A gente acredita muito que a arte, a arte ela também tem esse impacto, a gente já vê isso não só no teatro, mas a gente está vendo aí a própria escola de samba, ela já faz isso, o que não vai ser uma escola de samba, mas a gente pode ser uma comissão de frente, uma bateria boa, a gente pode ir para cima e a gente pode dar o impacto que a gente precisa aí. Trazendo outros movimentos, trazendo essa juventude também, que a gente tanto chama, até mesmo porque o ato da candidatura do Haddad, a gente trouxe aí muita gente, que eram muitos jovens, e aí contribuiu aí para que a gente pudesse ter um sucesso aí nessa performance. Então, a princípio é isso, mas esse movimento, o movimento Arte pela Democracia, hoje, daqui a pouco, a gente vai ter uma reunião já para definições com os artistas de toda, de São Paulo, para que a gente possa dar prosseguimento. Vou chamar aqui a companheira Marina, a companheira Preta, para poder também, que também trabalhou ao longo dessa semana aí, conversando, articulando com os artistas e com grupos aí, que estarão junto conosco, fortalecendo a luta pela democracia e pela liberdade do presidente Lula. Marina? Primeiramente, Lula livre. Boa noite a todas. Quando a gente fala a todas, a gente se refere a todas as pessoas. O fórum que eu vou passar são dois encontros bem importantes, são o que aconteceu essa semana, que foi o povo indígena na frente da Prefeitura, junto com os movimentos sociais, que foi uma luta muito importante, uma conquista que ainda não é a conquista que a gente quer, mas é para uma conquista muito importante, junto conosco. E um alerta que eu quero dar a vocês é que Lula estão naquelas pessoas, principalmente nos povos indígenas, que são os originários dessa terra. Então, esses povos foram os primeiros a conquistar esse direito de ir às ruas lutar. Então, um apelo que eu faço a vocês é que se alertem para onde os povos indígenas estão, e caminhem juntos, porque eles que são os originários, eles precisam da nossa ajuda. E o informe que eu quero passar é sobre domingo, que a concentração vai ser na Avenida Paulista, na Praça do Ciclista, às 14 horas. Levem-se os randachumas coloridos, levem-se a alegria, levem-se as famílias, porque a gente precisa de todo apoio de vocês. A gente queria, na verdade, fazer um show, né? Que é o que o culturista merece, é uma crescência, uma celebração, para eles saberem que ele não está só. Só que, infelizmente, a gente tem esse lado burocrático, que não vai ser possível, mas o show está dentro dos nossos corações. Então, vamos lá, todo mundo, fazer o nosso show particular. Gente, boa noite. Eu e a Preta estamos organizando a cultura do Comitê Lã Livre, e diante da definição de realmente fazer o arco na Avenida Paulista, a articulação com a cultura ficou um pouco atrasada, porque a gente precisa de entender esse show, se não cria, enfim, né? Essa disputa por espaço atrapalhou um pouco a cultura. Mas a gente tem artista, graças a Deus, que está andando, caminhando com a gente, não no Lã Livre, e estamos pensando em algum bloco carnavalesco, porque ela não configura show, é um movimento bem de espaço, bem democrático, que não envolve microfone, nada disso, é uma união de forças no canto. E a gente está organizando também versos de islã. Quando a gente fala islã, quarta-feira vai ter o ato. Na agenda do Lã Livre Popular da Batata, que é o ano de presidente que toda quarta-feira tem, então lá vai começar esse islã, e a gente quer levar um pouquinho do islã também no domingo, para quem não tiver a oportunidade de ir quarta-feira, às 20 horas, que foi organizado pela estrutura do Léo. O que é islã? Islã é versos de funk, barra, rock, são rimas. A gente fala islã, mas não são rimas. Deixa eu escutar um pouco. Islã, gente, são versos, poemas, e dessa vez vai ser em homenagem ao Rafael Braga e ao Lula, que são presos políticos. Assim como outros presos do nosso sistema carcerado, que a gente sabe que é paro, que a gente se separa. Então, todas essas pessoas são presos políticos. Então, a gente está reunindo esse grupo de pessoas, que tem familiares que estão presos, assim como o Lula, que são presos políticos para fazer essa rimas, essa poesia. Exatamente. São três pessoas que vão ser consagradas nessa noite, que é o Lula, o Rafael e o Renata Penha. E isso também é uma forma de a gente se reaproximar dos povos periféricos, porque teve um afastamento desde os últimos anos, e a gente precisa se aproximar e agregar a luta deles para a gente. Inclusive, porque a gente faz uma periferia desde o samba, 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 eu tenho certeza. E a gente está articulando isso. Queria aproveitar o espaço e pedir para que a gente esteja mais unido. Inclusive, porque a gente não está só numa crise política no Brasil, a gente está numa crise política mundial. A gente está numa onda de conservadorismo, principalmente pela transição do sistema. E se a gente ficar fazendo reunião da reunião da reunião, e não ir para fora lutar contra a reforma da presidência, não ir para fora lutar contra as causas das periferias, não ir para fora para lutar pelo Lula Livre, e ficar em reunião, ficar em reunião, a gente não vai conseguir mobilizar o nosso país. E, inclusive, a gente não vai conseguir trazer o jovem de volta para a política. Porque se a gente pegar os dados das últimas eleições e ver o número de jovens que foi votar, que é filiado a algum partido, que tem alguma noção política, é zero, porque o jovem está subjuntivo com a política. E se nós, que somos jovens, nem que for de aula, não colocar isso na cabeça, não parar de fazer reunião, ir para a rua, agitar a força, e parar de disputar esse passo, a gente não vai conseguir nem libertar o Lula, e muito menos vencer o governo Bolsonaro. Então, é um grito da cultura aqui, e até se for de dar prazo de 10 de sete, para o TV. E a gente não vai conseguir colocar em prática o que a gente faz nas reuniões. Está faltando muito isso. Obrigada, gente. Obrigada. Eu vou... A gente não vou... Vamos aqui para ver. Vamos ver. Acho que o melhor é de sentar. E para poder... Porque nós vamos ter que fazer os encaminhamentos, vamos ter que escrever o pessoal. O primeiro inscrito aqui é o Guido.